Pênalti para Totti abrir o placar, mas o meia romano parou em Abiatti. Aos 37 minutos a sorte mudou para o capitão. Chute de Mancini e desvio de Totti para o gol. Roma 1 a 0. Mas Mancini não poderia ficar sem o dele. Bola na rede aos 35 minutos do segundo tempo. O time da casa descontou com Rosina. Fim de jogo, o time 1 em Roma, vice-líder 2. Fim de jogo, o time 1 em Roma, vice-líder 2.